Eu não tenho precisão de cantar ruim pra ninguém Se eu só fizer uma estrofe, mas é pra valer por cem Que a mercadoria boa é cara, mas vende bem Eu não vou fazer também uma obra com defeito Não tenho a obrigação de aceitar nada mal feito Que eu não vou fazer errado se aprendi a fazer direito Meu padrão é desse jeito, não diminui nem aumenta Se eu peso 60 quilos, eu não posso erguer 80 Que o peso de 20 a mais minha estrutura não é Não tenho a passada lenta e nem a cara de choro Mas deixo claro pra quem só quer me tirar o couro Que eu não sei ser pau mandado nem engolido e desaforo Não sei entregar o ouro e por questão de segurança Eu só boto meu chapéu no lugar que o braço alcança Porque se eu não segurar o vento tirou balança Às vezes faço mudança pra melhor na profissão Derramo o próprio suor para conseguir o pão Que eu não aprendi a viver recebendo humilhação Eu faço da profissão a cada baião um show Eu não preciso de pressa que devagar também vou Caminhando eu chego aonde quem correu nunca chegou Trabalhando muito estou e um sucesso apareceu Eu sei que na profissão tem um espaço que é meu E eu não pretendo abrir mão daquilo que Deus me deu Firme e forte aqui tô eu e não sei viver reclamando Mesmo apesar das barreiras que venho sempre enfrentando Aproveito as chances boas que tenho de vez em quando Eu sempre vivo estudando e usando muito a memória Sei conhecer meu lugar, sei construir minha história Sei aceitar a derrota e comemorar a vitória Eu vou fazer minha história da melhor forma possível Subir minha autoestima em vez de baixar meu nível Por mais que seja difícil, mas não será impossível Não quero baixar meu nível, vou continuar assim Sei que não sou o melhor, também não sou o mais ruim Mas sei que na profissão tem um espaço pra mim Ou seja, eu vou continuar aqui Aí mesmo Eu vou continuar mais pra mim Boa ES